Cria a Agência de Desenvolvimento de Sergipe. Trata-se de uma sociedade de economia mista com a função de melhorar o ambiente de negócios e atrair investimentos para o Estado. Complexo Industrial Portuário. Altera a Lei de 2019 para ampliar a microrregião que abriga o Complexo Industrial Portuário em função do gasoduto que está em construção. Hoje, essa microrregião é composta por quatro municípios. O novo projeto inclui mais seis. Compensações de débitos. Permite ao contribuinte solicitar a utilização de precatórios para quitar débitos inscritos em dívida ativa do Estado. O governo espera receber até 153 milhões de reais. Secretarias. Transforma a Secretaria Especial do Trabalho em Secretaria de Estado do Trabalho e o Gabinete de Contratação, Licitações e Logística em Secretaria Especial.